Salve salve rapaziada, Johnny MC, pega a visão Sai um som aqui rapaziada Que eu tava esperando sair, tipo como né Favela Vive 3 Tá, ADL, Choice, Djonga, Menor do Chapa e Negra Lim É, produção Indy Mortão O bagulho tá cara de... tá Vamos esperar o caminhão passar que a gente vê esse bagulho Cara que estacionaram aqui perto A cara Mas é isso rapaziada, fazer o que? Vamos ao vídeo, vamos ver como é que tá esse bagulho aí Favela Vive 3, ADL, Choice, Djonga, Menor do Chapa, Negra Lim E vamos que vamos Respeita Já filmando o complexo já A garotinha correndo O cachorro olhando embaixo do portão A galinha que tão querendo pegar em cima da laje Pega da galinha Caralho Vamos ver Se tu não para de marra, meu ponte vem te para Se tu não abraça o papo, o papo vem te abraça, mano Buscando a peida de subir de madrugada Sempre marco operação com a porta da casa desbotada Mais uma mãe revoltada, uma pergunta sem resposta Como o policial não viu seu uniforme da escola? Vinicius é atingido com a mochila nas costas Como é que eu vou gritar que a favela vive agora? Com o Cielo fez piada, mas no beco ninguém riu Tava ensinando racismo pra um público infantil Troquei o puta que pariu Pelo puto que partiu E vim com flow caminhoneiro que é pra parar o Brasil Só nos fiel de fechar Entregou na mão de Deus Esse inimigo eu só lamento, tão tudo na minha mão Não há padrinho mancada na abração vacilação Eu só corro pelo certo, quem não pode errar sou eu Tão pedindo intervenção em pleno ano de eleição Será que tu não entendeu como funciona isso até hoje? O exército subindo pra matar dentro da favela Mas a cocaína vem da fazenda dos senadores Júlio Cabral, azejo Cabral Gente, vocês deram Red Bull a cobra Construindo mudanças substanciais Pedreiro da cena, sem te cobrar nem mão de obra Esquerda de lá, direita de cá E o povo segue firme tomando no centro Onde a tristeza do abuso é pra maioria E o prazer de gozar sobra pra 1% O mano meu foi preso roubando manteiga Saiu da tranca, quis assaltar um banco Daquele tipo de ladrão Perdas pra quem tem Bala alojada no joelho Hoje te chamam um manco Meu pai me disse, cuidado com essa pochete Esse cabelo louro Meu filho, cê não é branco Geral vestido igual Mas os cana te olharam diferente Eu só lamento No banco de trás cê vai sentir o sol alavanco Pra as partes é só avanço E as mina aqui da área nem sapato tem A maioria de barriga cheia Quem dera fosse de comida É a mãe do filho de um membro do trem Mas nós sorri quando cai grana Fumo verde cama, se adverde cama Quando o galo ganha Quando ela diz que o joga tem a manha Eu sei, eu sei Parece que nós só apanha Mas no meu lugar se ponha E suponha que no século 21 A cada 23 minutos Morre o jovem negro E você é negro Que nem eu, pretinho Não ficaria preocupado Não sei bem o que cê pensou Daí Pensando não tava Deve ser desocupado Mais ou menos Tava voltando do tempo Disseram que o tiro só foi precipitado Não mais saudade dos amigos que se foi B.J.L. pros irmão que tá na tranca B.J.L. Eu não posso falar tudo que eu sei Passou da barricada Que é nós quem faz as leis Quadrado formado Fico atravessado Já tô pernoitado Eu jogo roda pra poder passar o tempo Só tem homem louva na paranoia Tentou me pegar na troia Mas não pôde acompanhar meus pensamentos Seu tiro foi certeiro Mas pegou no meu colete Bota um BMW no pinote é igual foguete Esquece o capacete Porque agora é só granada Os copo aqui são louco E não vão recuar por nada Gestão avançada Inteligente Mas é tudo de repente Fecha o tempo Que o AK é trovoada O uísque balançada Muda o vento Deu na previsão do tempo Que a Glock vai fazer chover rachada É só ter fé no pai Que o inimigo cai A droga tá na pista Vardada de Calvin Klein Eu amo pela vida Dormendo a que me admira Pensa que na favela Só se vence pela ira E sendo observado Pela lente de uma mira Será o mundo da inveja Ou da língua que conspira Eu tô sempre na infra E ligeiro com escovade X9 fofoqueiro Tô matando umas caixas A geração iPhone Usa drone Roupa de grife A tecnologia a favor desses patifes Talvez eles me peguem na escuta Falando com as puta E o grife fica só no BBM O chito sobrevive a zaraputa Eu me camoço na mufuca E somo a bordo de um Porsche Cayenne Entre o crime e o rap Click, crack Nasce um som, morre um moleque História triste, sem snap Que é guerra, que é paz Vocês querem música sobre armas Escrevo sobre traumas Pra ouvidos que tem almas Que isso? Foi o tiro do blindado Que acertou Marcos Vinicius Caído ali, sem árbitro de vídeo E vocês querem sustentar o raio? Comparar o melhor flow Viro três favelas Vive num, viu quanto ela chorou Parei pra respirar por um instante Mas quando olhei pro céu Só vi os tiros de traçante Pensei, meu Deus, quem dera Fosse as estrelas cadentes Que o sangue quis correr Se não fosse de um inocente Seria o bastante Revangélicos e bandidos Que tem cara de bandido Ambos de nós pregamos pés Estamos divididos Mesma raça Mesmo sangue Mesma cor Morrendo pelo que não tem valor E eu não saí nesse retrato Escrevo um desacato Responsa é minha pena sem fiança Os professores do assalto Olha, casado, favelado Revistam a mochila das crianças O ponte do mal passou E eu disse hoje eu não vou Preciso escrever uma matança Avis a minha mina que hoje eu vou me atrasar E guardo nossos filhos onde a polícia não alcança Caralho, é muita ponte lá, é muito papo reto O bagulho tá doido Que isso, papo reto O bagulho tá doido E o bagulho tá doido Tchua-tchua Tchua-tchua Patalha Inves de falsidade no mundo do crime Champanhe, brusa de timas e que começa a marola Quem segura o fuzil quanto menor Sonha vai interjoga sombra e sem dinheiro não desola Sem dinheiro só contra as escolhas O favelado da favela vive dentro de uma folha O favelado é a favela, vive sombra, vive nela Eu sou o favelado que vive pela favela, porra A escola me reprovou de série Mas a rua me aprovou pra ser representante dela Se a sirene sinaliza a dor Ativa o sinaliza a dor pra espanar que hoje é guerra Mas tem no presidente pra que o povo se repele Grita Marielle, presente essa bala também me fere E esse tiro fere cada morador Que já tem um sonho frustrado E só quem é vai sentir a fé Eu pego a fé independente da crença É a nossa dor que alimenta as reportagens da imprensa Me diz o que custa pedir licença Troca de tiro te assusta Mas a troca de olhar me fica mais tensa Meu mano bem ficou preso De 18 anos quando eu tinha 18 Ele me disse o crime não compreço Eu respondi que sou daqueles que acredita Que pensar sobre a vitória vai fazer que você vença Pensa no baile da Gaioa Lodato As piranha jogando Os manufaturando E o show anunciado Um poeta no topo Um favelado rico Os humilhados serão exaltados Estão armas e trocas E nos perguntam por que somos bandidos E por que nós atiramos Fiquem bem longe de nós Deixa que nós nos viramos Temos tudo o que precisamos Ai João Marcelo, você é muito feio Negra Liga Que não sentiu discriminado por alguém Há 20 anos atrás andava a paz Mas, já pra cá, só não nos tratais Aliás, a nova geração eu respeito Só quem tava lá, naquele tempo Sabe o jeito que foi feito Sofrimento que passamos Vários humanos brilhando sem os panos Faz atitude de respeito Daquele jeito Ei, é grave a greve, sei Que o tempo é breve e tem O melhor de mim até ali Vou continuar cantar O tempo vai passar Você vai lembrar da negra aqui Me deu a certa Vá por perto, não teve sério O dinheiro em si não faz império Seu legado, sua honra, seu mérito Espero Paris que eu quero Progresso O jovem no Brasil sendo levado a sério Corre atrás da conta Nunca pede a luta Eu sei, eu sei Mantençoar a conduta Vai ser a lei Caralho! Foda! Caralho, máximo respeito Ficou foda pra caralho Favela Vive Parte 3 Mano, todo mundo amassou, tá ligado? Foi tipo um combo de porradão Um combo de Vamos representar a favela Vamos quebrar tudo Já é isso aí, tá ligado? Índio Mortão fizeram aquela produção brava Ficou foda, tá ligado? Máximo respeito, rapaziada Vejam o som Vejo o que vocês acharam Se inscreve no canal Johnny MC Favela Vive Parte 3 Verdei!